Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não sabe, eu sou a Wildcat no Baixo e hoje estou acompanhada pela minha vizinha de Baixo, a Cátia, e pela minha prima, a Salomé. E então é assim. E está tudo desarrumado aqui atrás com roupa, mas é de propósito. Porque hoje o vídeo vai ser um jogo. E jogo esse que tem em... Nós temos 40 segundos para vestirem o máximo de roupas possíveis. Em 40 segundos. Pronto. Vamos bater uma meta de 10 likes. Isso é pouco, eu já ultrapassei. Se batermos uma meta de 10 likes, eu faço uma stripa. A Cátia faz uma stripa. Aham, no meu canal é que não, só os olhos dela. Mas não. 10 likes. São só 10 likes. Eu roubo-lhe a cama e faço. Que cama? Hum? Que cama? Eu roubo-lhe o telemóvel e disse cama. Ah, se disseste. Eu roubo-lhe o telemóvel e faço. Então, vamos ao vídeo. Eu tenho aqui o cronote. Agora fica cheio de calor. Do meu telemóvel. Agora fazes tu. Não. Meu telemóvel. Vai, eu gravo-me fazes tu. Te cortes sempre agora. E eu, tipo, vou plantar o tempo e tipo... Poxa, que susto. O tempo começa assim. Vamos ter 40 segundos para vestir o máximo de roupas possíveis. Quem perder tem que fazer uma coisa com isso. Então, bora lá ao vídeo. Então, como toda a gente sabe, esta é a Catarina. Ela vai... Ela vai... Gosta? Mais começada por... Mais começada. Mais começada. Mais conhecida. Mais conhecida por Ice Girl. Ice Girl. Vamos lá. Passem no seu Instagram e nas suas redes sociais. O link está aqui. Aqui em baixo. Alguns. Aqui. Alguns. Aqui. E o tempo começa agora. Isso é uma sessão despertiva. Não sei. Não tenho triste. Estou numa atrasada. Estou ao contrário. 30 segundos. Não entra. Vá, 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 vá. Tens que ir mais despachada. 10 segundos. Não, por acaso ainda é 25. Já. 20 segundos. Ah, 20. Tens que despachar a porra. Tu só tens aqui... Tudo o que meteste no... 10 segundos. Eita. Foda. E o tempo... Acabou. Se é no coitão como roupa. E como podem ver, ficou nos... 40 e 46. E está aqui uma mensagem, não sei o que é. Para de ver as minhas mensagens. Mas também não tens de vida. Vá, então agora despa. Quantas roupas é que vestiste? Tenho uns calzões por baixo. Tudo o que tens no corpo conta com roupa. Quero dizer, menos aquela que tinhas vestida, não é? Dois. Três. Quatro. Oito. Agora como é que vais tirar isso sem mostrar o seu teatro? Então pessoal, a Catarina conseguiu... Quatro peças de roupa. Vai ser muito, muito, muito... Bem podre. Impossível. Bater a meta. De roupa. Bem podre. Não é assim, é bem podre. Toma. Oi, toma. Oi, não. Posso ir? Agora. Quem vai a seguir, hein? Sou eu. Eu vou ser a última por ti para o teu weather. Calma, deixa-me espalhar mais alguma coisa. Porque eu não quero dizer nada. Já estás a gravar? Já. Tu nem paraste de gravar? Ok. Tá, tá começando. E o tempo? Começa agora! Lento. Estás gostipada, sua mãe. Trinta segundos. Meio podre. Não vou, tá? 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 Olha, já passou dos 25, 27, 28, 29. Trinta, dez fundos. Vai ganhar ela, porra, 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 assim. E aí, eu percebo. Ela conseguiu em menos tempo que a Catarina e, como já viram, ela fez muito mais. Então, agora vai despindo e vai contando. Uma. Duas. Três. Espalha, agora. Dezinha, não é, não é, não é? Quatro. Quatro. Se tens desportivos, tens as minhas pernas. Seis. Sete. Oito. Oito. Não mais. Olha. Nove. A Catarina. A Cátia conseguiu bater o recorde da Catarina. Muito mais. O dobro. Se. E eu não disse, mas. Quem perder vai ter uma consequência. Vou eu, na dúvida. Se. Eu. Quantas já conseguiste? Oito. Oito. Se eu fizer mais de oito, ganho o desafio. Se eu fizer menos de oito, e menos de quatro, sou eu a fazer o desafio. E agora. Não consigo cortar esta manhã. Está aqui a pronunciar. Pronto. Agora é a Salome. E como ela já referiu, se ela fizer mais de oito, ganha o desafio. Se fizer menos de quatro, perda. Ninguém consegue bater o meu recorde. Qual é a cena? Espera aí. Deixa eu pôr isto. Vai, bate com o meu recorde. Quando tiver, quando eu te avisa, para eu bater o sinal. Vai, Cacau. Andami. Tens uma mamã, mostra. Está a foda. Isto também é ali, minha gente. Isto é um vestido. É para meter ali. Isto é de quem? É do meu irmão. Do meu irmão? Aqui. Olha, só sapatilhas de marco. Nossa. Nossa. Tenho sete sapatilhas de marco, não é? Para todos. Olha, sou inteligente. Agora tenho mais uma, olha. Catarina. Filmar as minhas sapatilhas. Despacha-te. Ei, não contou. Desconto. Ela atrapalhou-me. Vem aos nubes. Bateis. O meu irmão é tão lindo. Em três minutos. Estou na onda. Mete-se ali. Nunca a vida. Está a vida. Para com isso. Bate, bate, bate. Bate, bate. Bate, bate. Coração. Ai, o meu rabo. Olha o que eu gosto. É gostoso. Pode parar. Isso parece mal. Já, ela é pega. Sou o quê? É pega. Sou pega? Isso é pega. Eu já tinha dobrado esta camisola. Pois tens que editar muita merda nisto. Sabes que eu não vou cortar nada. Não dá. No telemóvel é só juntar tudo. Então não dá. E depois queres editar as minhas vidas. Não dá. Do youtuber. Se eu vou mudar o dedo. E ele está a variar. É o que eu estou dizendo. Olha, mas vais despachar. O tempo está a contar. Olha, isso não é preciso arrumar. Que se é o meu pijama. Bom proveito. Catarina, tu tens dois minutos. Vais levar a sapada. Já fizeste um desfome. Dá-lhe ter atrapalhado. Pronto, junta mais um minuto. Tanta roupa nossa. Tudo comprado no silêncio. É, na tua... Foi na feira de março. Que horas são, pá? Porquê que vocês não gravaram-lhe a água? Quando eu fui dizer que era a feira de março. Olha, mas vais despachar. Tu tens dois minutos só para fazer isso. O meu casaco da Nike. It's true. Mostra. Mostra a etiqueta, caralho. A etiqueta. Isso não é nenhuma etiqueta. Não é para todos. Isto contou. Contou. Isto coisou. Contou para os despontos. Você já não faz... Tens dois minutos. Para com isso, homem. Aquela que é a tua melhor amiga. Não, é aquela que é a minha prima. Vou te levar isto. Já agora arrumas o armário inteiro. Vou te levar em metade dele. Mas depois pagaste-me. Ela levou metade do meu armário para cá. Quer dizer, metade da roupa do armário para cá. Tu também levaste metade do meu. Eu sou a única pobre gigante. Não levei nada. Mentira! Ela levou cinco sacos da nossa roupa. Cinco pessoas. Cinco. Cinco pessoas. Pessoas de quem está a ver. Peraí, veja as nobres. Catarina! Tens dois minutos. Espera aí. Não tem nada. Tem um minuto. Não, ainda não chegou ao minuto. Faltam dez segundos para chegar ao minuto. Vou levar a chapada. Pois também vai que sim. Porque vai me dar tanto orgulho mandar-te uma chapada. Mas aí, câmera. Um minuto! Despacha de moça! Isso é para ser dobrado e meter ele na gaveta. Ela está ali. Ei, Windo, Windo. Passem no canal do Windo. E a Windo é brutal. Ela é tão chique, meu Deus. Pois é. Windo! Mas tipo, ela já tem namorado. Tem. Tem. Até porque ainda não viram uma pessoa que eu cá sei. E eu não vou nomear muitos no Windo. Fogo, já sabem! Não sabem. Ah, já agora... Passem no canal do Windo! E vão, passem no canal do Alex. E... Ouçam as minhas cristãs. Ah, nós não estamos a ser patrocinadas. Portanto, não vão. É só porque, supostamente, o Windo... É um... Agora és tu, tens seis minutos e depois eu tenho outros seis minutos. Um minuto! Ei, puto! Estou fodida! Porquê? Fodida! Vem, puto! Vem, puto! Eu não sei o que é isto. Agora a minha prima vai me dar uma chapada. Não, sou eu que dou! É! Anda cá! E eu não sou uma chapada! Puto, é porra e anda! Já chega! Vá! Ninguém viu! É! Frequim! Frequim! Fogo! Vai, já chega! Não! Para ver que eu quero. Olha, onde é que é estas? É todas elas que ganham. Onde é que é estas coisas? Cátia? Estás aí toda aberta. Os t-shirts são ali embaixo. Podes fazer um monte novo. Aqui? Sim. Esta por si é tua. Como é que tu sabes? Ok, vai lá para trás. Não tenho tempo! Yes! Vá! Três! Dois! Um! Eu não devia estar fazendo... Estás-me a virar o cu! Foi eu que ganhei o challenge. Isto é para onde? É meter uma caseta. Vem, puto! Tentaste a contar o tempo dela? Quatro! Tentaste a contar o tempo dela. Eu vou baixar para, puto. Eu vou baixar para. Estou a ver a tua mama again. Como assim? Ai, sou de bem. Faz-me um fim. Lindo! E vamos ouvir o novo single do nosso amigo David Carrera. Está bem? Ficamos por aqui. Isto também é para onde? Metes no cabide e metes ali naquele lado. Perdão. Estou mal, caiu. Já é o segundo vídeo que o hotel é no Balcão. Não estou a perceber nada. E se alguém quer falar ainda pode. E não pode. Olha, se há algum fã que quer falar comigo e tem amigo. Pode falar, meu. Mas achas que tu tens fãs? Pode mandar mensagem para o Facebook. Olha para isso. Olha para isso. Olha para o boy. Isto é bom. Isto é lindo. Sim. Se eu gostar, vou passar-se ali à preferência. Olha para aquele bumbum. Olha para aquele bumbum. Olha a forma que ela dança. Olha a forma que ela dança. Olha para a forma que ela dança. até a minha mãe puxar o botão. Olha. Ahm. Viste? Burgos. Agora vem o irmão dela. Não conversarmos a filmar. Coitado. Só que a cena é que nós não ouvíamos filmar nenhum. Já está? Já está a filmar? Já. Vai, vamos fazer o topo. O topo é o quê? Esta é nova música, David Ferreira. Não, tu não és, tu não és, eu sou eu. Para quem não sabe, isto é uma friseta, para eu ver ficar aqui a partir. Ficamos por aqui. Tem mesmo cabelo? Está quieta. Está quieta. Ficamos por aqui. O vídeo chegou ao fim. E então vamos fazer...